Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e vim aprender a fazer uma lindeza mais linda que a outra aqui. E para isso ser possível é só vocês se inscreverem aqui embaixo, ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal e deixar aquele joinha bem legal aqui para mim. E me seguir também nas outras redes sociais como o meu Instagram, arroba chinelos, underline Nise e na minha página do Facebook Chinelos Nise. E lógico, aqui também no meu canal. Então vamos lá. Olá meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. O melhor do artesanato em seus pés. Hoje é videoaula, vou ensinar esse lindo modelinho aqui. Já tem aqui no meu canal o vídeo desse chinelo, mas eu resolvi fazer um vídeo mais atualizado, tá? Então vamos lá, lista de materiais. Eu vou deixar aqui o linkzinho do vídeo anterior a esse modelo que eu já fiz. A única diferença é que no outro eu fiz florzinha do lado de cá e do lado de cá. Do lado de cá e do lado de cá, tá bom? Então vamos lá. Para fazer essa lindeza, né? Vamos usar pérolas número 10 rosa pink, porque eu estou fazendo com chinelo pink. Número 10 branca e rosa, né? Pink. Vou usar número 4 branca e vou usar número 3 branca também. Vou usar um alicate, uma tesoura, o nylon eu estou usando 35 e uma agulha, tá? Então aqui já para começar, eu já coloquei um metro e meio de nylon aqui no fio. Para não estar arrematando toda hora, né? Então vamos lá. Eu começo primeiro fazendo essa florzinha aqui inicial aqui, no meio, no centro do chinelo. É uma renda francesa, para quem não sabe, né? É uma florzinha de renda francesa e depois eu venho e faço essa tira. E depois a tira de cá. É um modelinho bem simples, basicozinho aí, porém tem todo o seu charme aí, né? Para a gente vender bastante. Então vamos lá. Prontinho, ó. Vamos começar assim, no nylon. Eu vou pôr 6 pérolas número 4. Para começar, né? 6 pérolas número 4. Ó, dessa forma. Espero que vocês estejam gostando aí dos meus vídeos. Quem não é inscrito aí, se inscreva no meu canal. Deixe o joinha aí também, compartilhe e comente. Aqui, ó. Estou unindo as duas pontas aqui, ó. Fechando essa argolinha aqui com 6 pérolas, tá? Ó, vou dar uns 3 nozinhos. Ou 4. E vou entrar com a agulha aqui. Na pérola desse círculo, só para esconder esse nozinho aqui, tá? Depois eu corto. Depois eu corto essa rebarbinha. Aqui, ficando assim. Agora vamos começar a fazer a flor renda francesa, né? Ó, ficando dessa forma. Vou colocar aqui no pódio um pouquinho de pérola rosa. E branca. Agora vou colocar uma pérola pink. Número 10. Uma 4. Deixa eu tirar o zoom aqui para ver se melhora. Aqui. Uma pink. Uma 10. Uma 4. Uma pink. Agora, novamente, vou colocar uma pink. Uma 4. E uma pink. Vou fazer uma combinação aqui de 3. É, pétalazinha, né? Da flor tudo rosa. E 3. É, não... É, com a pontinha do meio branca. Então, aqui, coloquei essa combinação, ó. Uma rosa, né? Uma 4, uma rosa, uma 4 e uma rosa. Tá saindo aqui na minha pérola 4 da base. Entro nela mesma, que é o contrário, ó. E já ando uma para frente. Eu vou fazer 3 vezes dessa forma aqui do rosa. E depois, 3 vezes, intercalando com a 10 branca. Então, eu vou pôr de novo, ó. Uma rosa. Pink, 10. Uma 4 branca. Uma pink, 10. E uma 4 branca. Lembrando que aqui eu tô fazendo em pink, né? Vocês podem fazer de outras cores, tá? Em outro chinelo, em outra cor. Pode ser um chinelo amarelo, um preto, fazer branco com preto, vermelho com branco, amarelo com preto, amarelo com branco, a cor que vocês quiserem, tá? Então, eu coloquei uma 10, uma 4, uma 10, uma 4. Entro aqui, ó, nessa 10. Vou andar nessa branquinha aqui, ó, da base 4. E já uma para frente. E puxo. Aperto bem meu fio. Vou fazer mais uma vez com a pink. Então, eu vou colocar uma pink, 10. Uma 4 branca. Outra pink, número 10. E novamente, outra 4 branca. Puxo. Dessa forma aqui, ó. E vou entrar aqui nessa pink que já tá aqui. Passo nessa branquinha aqui, 4, da base, onde tá sendo meu fio. E já ando uma pra frente. Sempre eu vou fazendo assim, que facilita mais, né? Agora, eu vou colocar novamente uma pink, número 10. Uma branca, 4. E agora, eu vou colocar a branca, 10. E a branca, 4. Agora, de vez eu colocar outra pink aqui, eu vou colocar uma branca. Ou vocês quiserem fazer de outra cor. Aí, vocês usem e abusem aí da criatividade, tá? Ó, uma 10 pink, uma 4 branca, uma 10 branca e uma 4 branca. Vou entrar aqui, ó. Nessa pink aqui. E vou entrar essa branquinha, 4, da base, onde tá sendo meu fio. E mais uma aqui, ó. Pra frente com meu fio. Quem tiver gostando e entendendo, deixa um joinha aí. Compartilhem meus vídeos, comentem. Digam o que vocês estão achando aqui do canal, tá? Aqui nesse WhatsApp aqui do canal, é exclusivo do canal Chinelos Nise. Onde vocês podem dar sugestões, elogios, críticas. Tudo através desse WhatsApp. Saber os parceiros aqui do canal, os fornecedores de materiais. E dentre outras coisas. Tirarem dúvidas, tá? Aqui eu vou colocar uma 10 pink, uma 4 branca, uma 10 branca e uma 4 branca. Né? Eu fiz 3, ó. Rosa. Agora, vou fazer 3 branca. Pontinha branca pra fora. Vou entrar nessa pink 10 aqui. Anda essa 4, onde tá saindo meu fio. E mais uma pra frente aqui, ó. E puxo todo. Aqui. E puxo meu nylon. Ficando assim, ó. Ó, já tem duas pontinhas branca pra fora. Agora, eu vou andar uma pra frente, né? E vou sair nessa número 10 pink do lado de cá, ó. Tá saindo aqui na pink agora, ó. Do lado de cá. Agora, pra finalizar aqui, eu vou colocar uma branca número 4. Uma branca número 10 e outra branca número 4. Ficando assim, ó. E puxo. E tá saindo nessa pink aqui. Agora, eu entro com a agulha nessa pink de cá. E puxo. Essa aqui é a famosa renda francesa, tá? Quem não conhece, essa é a florzinha renda francesa. Lembrando que ela pode ser feita toda de uma cor, de várias cores. Com pérolas craqueladas, com pérolas comuns. Ó, tô andando na 4 aqui da minha base. E vou sair nessa rosa aqui, ó. Pink pra fora. Então, tá saindo aqui nessa pink aqui pra fora. Agora, eu vou andar nessa 4 aqui da lateral. E vou parar nessa pink aqui. Nessa primeira aqui. Essa vai ser a central. Então, nessa pink, eu vou puxar a tira, a trama pro lado esquerdo da tira do chinelo. E nessa aqui, o lado direito da tira do chinelo. Então, tô aqui, ó. Nessa pérola aqui, número 10. Vou colocar... Uma hora, eu coloco uma branca e uma pink. Uma pink, 10. E outra hora, eu coloco duas pink. Uma hora, uma branca e uma pink. E outra hora, duas pink. Uma branca, uma pink. E assim, vocês não vão se perdendo, né? Ó, tá saindo aqui nessa pink. Vou colocar uma 4. E agora, eu vou colocar... Uma pink. Uma 4. E uma branca. E uma 4. Que eu vou deixar a branca virada pro lado de fora. Então, vocês se atentam bastante a isso. Porque eu quero deixar as pérolas 10 toda pra fora. Pra acompanhando aqui esse contorno aqui da minha renda francesa. Então, todo esse lado de fora aqui, eu quero deixar a pink. A branca, quer dizer. Então, tá aqui a pink, a 4. A pink, a 4. A branca e a 4. Vou entrar aqui com a agulha aqui nessa pink aqui. E agora, entra aqui na rosa. Ó, tá saindo nessa rosa. Agora, eu vou andar nessa 4 aqui da lateral de fora, ó. Em sentido que tá meu fio. Né? Eu ando sempre nessa 4. E vou parar sempre nessa rosa aqui. Então, agora, a minha base é essa rosa. Então, agora, eu paro aqui na rosa. Vou colocar uma 4. Uma 4 branca. Uma pink, 10. Uma 4 branca. Uma pink, 10. E outra, 4 brancas. Uma hora, eu coloco uma branca e uma pink. E outra hora, eu coloco duas rosas. Pra ir intercalando, né? Aí, vocês vão ver como vai ficar legal. Ó, ficando assim, ó. Duas pink. Entro nessa rosa aqui, onde tá saindo meu fio. E puxo. Ó, tá vendo? A pontinha da rosa. Ficou pro lado de dentro. Que é o que eu quero a rosa pro lado de dentro. E a branca pro lado de fora. Agora, nesse sentido que tá meu fio. Eu ando essa 4 branca. E essa pink número 10. Quem não quiser fazer com a 10. Pode fazer com a 8, com a 3, tá bom? É, brincar com as cores e com o tamanho das pérolas aqui também. Aqui, eu vou colocar uma 4. Agora, né? Uma pink. Uma 4 branca. Agora, eu coloco uma 10, tá vendo? Branca. E uma 4 branca. Agora, eu intercalo as cores, né? E assim, até o fim da tira do chinelo, eu vou fazendo assim. Puxo. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Nessa pérola número 10 aqui. E puxo toda, todo o meu fio. Também que meu alicate enroscou aqui. E puxo. Ó, tá vendo? Aqui pra fora tá ficando as pérolas brancas. Todas viradinhas pra fora. Agora, nesse lado, ó. Que tá meu fio. Eu vou andar essa pérola branca. Essa 10, rosa, pink, né? E vou sair nela. Ó, tá saindo nela. Né? Agora, é duas pink. Então, eu coloco uma 4 branca, uma pink, outra 4 branca, outra pink e outra 4 branca. Dessa forma. Ó, ficando assim, ó. A 4, né? As duas pink. Aí, eu vou entrar nessa pink aqui, ó. Sempre eu vou entrar na do meio. Vocês sempre memorizam aqui, ó. A pink central é sempre nela do meio que eu vou tá entrando com uma agulha. Opa. Ai, a minha perna saiu correndo aqui. Agora, aqui eu vou colocar. Aqui eu coloquei uma sequência de duas pink, né? Pra pink ficar aqui pra dentro. Agora, eu vou andar nessa 4 aqui da lateral, em sentido do meu fio. E vou parar com o meu fio aqui na pink. Ó, tá vendo? Agora, eu vou colocar uma branca, né? 4. Uma pink número 10. Uma branca número 4. E uma branca número 10, né? Que eu quero que a branca fique aqui pra fora. E uma branca número 4. E puxo. Aperto bem. Agora, eu pego e entro nessa rosa aqui, ó. Aqui. Puxando, ficando assim. Eu faço um total de 5 pérolas 10, em sentido lado pra fora. Essa numeração minha é um 37, 38. Mas, como eu costumo falar aí nos vídeos, eu dou as dicas, né? Eu primeiro centralizo aqui, ó. E vou posicionando aqui em cima da tira do chinelo. E vou fazendo até onde eu acho que dá, né? Porque depende de cada numeração. Se for menor, você faz menos. Se for maior, você faz mais, né? Então, o interessante sempre é bom vocês colocarem assim, ó. Em cima da tira do chinelo e ver se tá o tamanho desejado, tá? Não adianta eu falar aqui que é 5 e vocês fazerem 5. Aqui eu fiz o que eu achei bom 5. Agora, eu vou andar na 4, da lateral onde tá saindo meu fio. E anda aqui na 10, pink. E puxo. Agora, eu vou colocar novamente uma 4 branca e as duas pink agora, né? Então, uma pink 10, uma 4 branca, uma pink 10 e uma 4 branca. Então, eu já fiz 3 sequências aqui. Vou fazer as outras duas, né? Falta mais duas. E já venho mostrar, ó, aqui pra vocês, ó. Aqui eu vou entrar na 10. É só ir repetindo, gente. Tem gente que fala, ah, mas você adiantou o vídeo, ó. Tá tudo igualzinho, ó. Do jeito que eu tô ensinando desde o começo, tá? Aqui, ó, meus seguimores. Fiz total de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu saio com meu fio aqui na rosa central. E vou vir aqui pra esse lado aqui, ó. Vou andar na 4, nessa pink aqui, ó, do lado de dentro. E vou andar a minha agulha dentro dessas 3 pérolas aqui, ó. Número 4. Essas 3 aqui, ó. Todas essas 3 aqui, que for pro lado de dentro, eu vou andar com o fio. Tem um outro vídeo meu que eu fiz florzinha aqui, aqui, aqui e aqui. Dos dois lados, né? Esse eu resolvi fazer só do lado de fora, hein? Do lado de dentro, quer dizer. Então, aqui eu vou colocar mais 3 pérolas, ó. Número 4. Pra depois eu vir pro lado de cá fazer a outra lateral, tá? É porque o meu fio tá comprido. Então, eu já resolvi vir fazer aqui. Ó. Tá saindo, andei nessas 3 pérolas. 4. Coloquei mais 3. Vou andar aqui de novo, ó. Nessas... Tô andando em duas aqui, número 4. Vou dar uma pequena laçadinha aqui, ó. Só pro meu circulozinho ficar bem redondinho. Então, aqui, ó. Vou dar só uma apertadinha, ó. Só uma laçadinha, tá? Aí, agora, eu vou colocar uma pérola branca, número 4. Vou pôr o miolinho nessa florzinha que eu fiz. Quem quiser, pode pôr o miolinho preto, amarelo ou rosa. Também pra combinar, né? Ó. Dei uma laçadinha, né? Coloquei a pérola... Branca, número 4. E vou andar de novo nessas 3 pérolas, ó. E essa aqui minha vai ficar bem centralizada. O meu miolinho. Que agora eu vou vir pra outra. Ó. Passo nessa 4. Tô passando aqui, ó. Na 10. Ó. Nesse sentido. Puxo. Se vocês estiverem com dúvida, aqui tem 3 pontinhas, ó. Que tem como deixar o vídeo mais lento. Pra vocês entenderem bem. Ó. Vou andar nessas 3 pérolas agora aqui. 4 branca. De novo, né? Nas 3. Vou colocar mais 3. 4 na agulha. Ó. Uma. Ó. Duas. Mais 3 pérolas número 4 na agulha. Pra formar 6, né? Pra fechar a minha florzinha. Que lindinha que ficou a primeira. E entro aqui, ó. Ando em duas. Ó. Ou nas 3. Vocês que sabem, ó. Pra fechar meu círculo. E aqui eu vou dar só uma laçadinha, ó. Eu pego, passo a agulha aqui no meio do nylon. Pra fazer essa argolinha, ó. E dou só uma laçadinha. Só pro meu... Pra minha florzinha não ficar se abrindo toda hora. E coloco uma pérola número 4, branca. Ou da cor que vocês estiverem fazendo aí. E deito, ó. Assim, ó. Fio dentro da florzinha, ó. E ando mais essas 3 pérolas de novo. Quem quiser pode vir aqui por cima. Eu tô vindo aqui por baixo. Puxo meu fio. Só pro meu miolinho deitar ali em cima, na central da florzinha, ó. Andei nas 3, ó. E tô entrando aqui na próxima pérola número 10. Vou fazer aqui mais essas 3, ó. Tem que fazer aqui e aqui. Aqui de vez eu vou andar em 3. Aqui eu vou andar em 4 pérolas, tá? Ó aqui, ó. Como ficou bonitinho, ó. As 5 florzinhas, tá vendo? Na lateral de dentro do chinelo. Aqui como tinha 4, coloquei só mais 2 aqui, né? Por fora. E o miolinho. Agora aqui eu vou passar na número 10. E vou vir fazer a trama aqui, ó. Nesse sentido aqui. Da outra tira do chinelo, né? Então, aqui eu vou passar a minha agulha dentro dessas duas número 4 e dessa 10 pink. E vamos lá. Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar uma 4. Eu vou deixar as brancas pra fora, né? Uma 4, uma 10 branca, outra 4, uma pink e outra número 4. Ó, dessa forma, né? Ó, a 4, a 10, a 4, a 10 e a 4. Mas é a branca e a pink. Vou entrar aqui nessa pink aqui. Puxo. Ó, aperto bem. Ó, tá vendo? Já ficou pra fora a branca. Agora eu vou andar nessa 4 aqui, ó. Da lateral de fora. Essa 10 branca aqui da lateral de fora. Vou virar assim pra ver se fica mais fácil, tá? Vou andar nessa 4 e vou parar na pink, né? Lembram que eu sempre paro na pink. Então, agora, novamente, vou colocar uma 4 branca. Agora é a vez de duas pink. Então, eu coloco uma pink, 10, uma 4 branca, outra pink número 10 e outra 4 branca. Quem achar o vídeo muito alto, gente, tem como abaixar. Por isso que eu gravo alto pra vocês terem a chance de abaixar. Porque é muito ruim você assistir um vídeo que é tão baixo que você não escuta nada. Você quer aumentar o botão lá, aumenta, aumenta e não aumenta, né? Então, eu gravo alto pra vocês terem a possibilidade de abaixar. E quem quiser, clica nesses três pontinhos aqui, tem como deixar o vídeo mais lento, mais devagarzinho, em câmera lenta. Pra vocês aprenderem direitinho aqui a videoaula, tá? No tempo de vocês. Então, eu coloquei uma 4, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. As duas pink. Vou entrar nessa pink do meio aqui e puxo, ó. Tá vendo? Agora, eu vou andar nessa 4, nessa pink 10 aqui. Vou andar nessa 4 e nessa pink de cá. Agora, a minha central é essa aqui, tá? Ó, parei no lado de cá. Agora, eu vou colocar uma 4 branca, uma 10 branca, uma 4 branca, uma pink. E uma 4 branca, ó. Dessa forma aqui. E puxo. E agora... Aqui, ó. E vou entrar nessa pink aqui. Eu sei que ouvi que minha câmera começou a desligar sozinha. Agora, eu vou andar nessa 4, nessa branca 10 de fora. Vou andar nessa 4 branca e vou parar na pink, ó. Tô parando na pink. Lembrando que as rosas, eu deixei, ó. As 10 rosas viradas pra dentro e as 10 brancas viradas pra fora. Então, aqui de novo. Agora, é com as duas pink. Então, eu vou colocar uma 4 branca, uma pink 10, uma 4 branca, outra pink número 10 e outra 4 branca. Esse lado de cá, eu vou fazer o mesmo tanto do lado de cá, tá? Essas 5 pontinhas branca pra fora ou as 5 rosa pra dentro. Dá na mesma, tá? Ó. E dessa forma, vou entrar aqui, ó, na pink do meio e puxo. Tá vendo? Agora, eu ando nessa 4 branca e aqui na pink do lado de dentro. Puxo, vou andar nessa 4 branca e nessa pink aqui. Puxo, agora eu vou colocar uma 4, uma branca e uma pink. E aqui eu vou dar continuidade à outra tira. Aqui, gente, já fiz esse outro lado. Então, tem 5, ó, branca virada pro lado de fora e 5 pink, ó, virada pro lado de dentro. Agora, a mesma coisa que eu fiz aqui, né, fechar as florzinhas pro lado de dentro. Desculpa aqui, ó, andei em 3 pérolas número 4. Vou colocar mais 3, que ela se fecha com 6, né? Ó, coloco mais 3 pérolas número 4. Aí, entra aqui, ó. E já ando em 2, ó. Já entra aqui, já ando em 2. Só pra fechar, ó, o miolinho da minha florzinha. Aqui eu tô dando uma laçadinha, só pro meu miolinho ficar bem fechadinho, tá? Mas aqui também é de cada um, tá? Aqui é o jeito que eu faço, aqui os vídeos, como eu falo pra vocês, é uma sugestão, né? Tanto de cores, de modelo, de ideia, né? Aqui poderia ser a branca, aqui no lugar da pink, e aqui a pink no lugar da branca. Vocês brincarem com as cores. Aqui é só uma sugestão. Pode ser também de outra cor, toda branca, né? Ou branca com preto, ou branca com amarelo, enfim. Marrom, caramelo, né? Vocês brincarem com as cores. Aqui é só uma ideia mesmo. Eu tô colocando no chinelo top, poderia ser no slim, ó. Coloquei meu miolinho e entrei nessa 4 aqui de fora. Agora eu vou andar nessa 4 aqui. E nessa número 10 aqui, pink, que tá do lado, ó. Agora eu vou andar novamente, ó, dentro dessas 3 pérolas número 4 aqui, ó. Do meu miolo aqui do lado de dentro, né? Ó. Tô pondo as florzinhas do lado de dentro. Mas quem quiser pôr do lado de dentro e do lado de fora, fica bonito também, tá? Aqui, ó, do lado de dentro pôr espinho, branca, aqui colocasse pink. Eu vou fazer outra de duas cores aqui, diferente pra vocês verem, tá? Vou trazer aqui no canal. Ó, aqui coloquei 3, número 4, branca. Tô colocando mais 3 na agulha. E vou andar aqui, duas. Eu ando duas. Dou minha laçadinha pra pôr meu miolo, tá? Ó, essa laçadinha que eu faço é só pra fechar esse meu círculo aqui mesmo. Ele não ficar muito aberto, né? Fica bem fechadinho, bem perfeitinho, ó. Não fica bem, bem certinho. Agora eu pego uma outra 4 branca, ó. Põe na agulha e enfio aqui, ó, na pérola 4 de cá e já ando na 10 aqui direto. Tá? Ó, já ficou ali. Apesar que eu andei uma muito pra frente, calma aí. Tem que andar mais pra trás. Pera aí, pra ela ficar bem centralizada no meio. Eu andei nessa, né? É que tem que sempre ir na mesma direção reta, mais ou menos. Calma aí. Ó, coloquei a 4, né? Vou andar nessa daqui. E ando essas duas, ó, e puxo meu fio. Aperto bem. Andei na 10. Ando novamente, ó. Essas 3 pérolas aqui. Número 4. E coloco 3 na agulha e vou pôr no meu olhinho. Vou terminar essas 3 aqui. Já venho mostrar pra vocês. Aqui, gente, terminei a florzinha. Olha como fica lindinha. Do lado, só do lado interno da tira do chinelo, né? Eu gostei muito. Agora, como meu fio tá grande, eu terminei essa e vim com fio aqui pra fora, né? Então, eu vou contornar essas pérolas número 10. Vocês podem contornar fazendo aquele biquinho ou arredondado do jeito que eu vou fazer agora. Então, eu vou colocar 8 pérolas número 3 na agulha, ó. Oito. Ó, coloquei 8 pérolas, ó. Número 3 na agulha. Poderia ser rosa aqui também, tá? Ficaria bonito. E vou andar dentro de todas essas que estão no intervalo entre as duas pérolas 10. Então, de vez eu fazer a florzinha aqui, eu ando só com a agulha dentro, ó. Daqui eu tô fazendo um contorno arredondado, tá? Quem quiser fazer aquele contorno que é um biquinho, coloca 5 pérolas, afasta uma e volta dentro de uma. E depois coloca mais 4. Daí fica aquele biquinho, aquele contorno que é um biquinho, assim, ó. Fica bicudinho aqui, tá? Aqui o meu opinei fazer o arredondado. Agora, eu vou pôr novamente 8 pérolas número 3 na agulha. Ó, 8 pérolas número 3. E isso eu vou fazer a volta toda, tá, meninas? Essas daqui, meninas e meninos, né? E o outro lado, somente o lado de fora. O lado de dentro eu já fiz a florzinha, então, ó, não há necessidade, ó, que bonitinho tá ficando, ó. 8 pérolas. Vou dar continuidade aqui e já venho mostrar pra vocês. Olha aqui, meus seguimores, ó. Já contornei tudinho. Essa traminha aqui não tem direito e avesso. Então, vocês podem fazer igual, tanto pro pé direito, quanto pro pé esquerdo, né? E aqui, como eu mostrei pra vocês, eu coloquei no chinelo rosa, pink também, da cor das pérolas. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, se eu fosse colocar numa branca. Nossa, topíssima, hein? Olha, na branca, que coisa mais linda que ficaria também, hein, gente? Olha, eu amei. Tô achando que eu vou tirar da pink e vou pôr na branca. Olha que coisa linda que fica na branca. Nossa, apaixonante, viu? Então, pra mostrar pra vocês, em qualquer outra cor que vocês fizerem, outro modelo de chinelo, vocês colocarem, ela vai ficar muito linda. Linda mesmo. Mas aqui, como eu já tinha colocado na rosa, então vamos lá. Vou colocar na pink aqui, tá? Ó, também fica linda, né? Tudo fica bonito. Aqui eu centralizo aqui, né? Essa trama aqui. E aqui, gente, eu costuro por essas pérolas rosa aqui, central, ó. Essas daqui. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. É onde eu vou fazendo a costura invisível, tá? Aqui eu não vou ensinar a costurar, porque eu já ensino em todos os vídeos aí, um pedacinho. Então, vocês querendo olhar em outros vídeos aí, eu mostro como eu costuro, tá? Aqui eu já vou mostrar daqui a pouco costurada. Espero que vocês não fiquem magoados comigo. Olha aqui, meus seguimores, já costurei. Fiz a costura invisível, né? Vou deixar o linkzinho aqui, quem quiser aprender. Olha como ficou lindo. Como eu mostrei pra vocês, tanto na rosa, como no chinelo branco, ou num preto. Ficaria linda essa trama aqui, tá? Espero que vocês gostem. Quem gostou, deixa o joinha aí nos meus vídeos. Compartilhem, comentem. Conto com o apoio de todas vocês. E todos vocês, né? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.